No meu tempo de criança, tudo difícil demais Além de eu trabalhar para ajudar meus pais Eu queria um emprego pra ganhar alguns reais Aí foi que surgiu um emprego temporário Carrega água pra tia do açude de Romário Para ela, lava roupa e eu teria um salário E já fiquei empolgado, trabalhava o dia inteiro Acho que não almoçava, se eu voltava ligeiro Se cansava ou não dizia, só pensava no dinheiro E depois de quatro meses, esse aço dessecou Então findou o contrato, meu emprego terminou Fui esperar o pagamento de quem me contratou Nesse tempo a ansiedade acho que não existia E ninguém disso falava, por certo desconhecia De tanto esperar o dinheiro desse mal eu já sofria Quando veio o pagamento percebi que era granfino Dentro de uma caixinha Será dólar em menino Quando abri a caixinha era um lenço pequenino Essa história é real, esse caso é verdadeiro O primeiro emprego que eu tive Eu não recebi dinheiro Pagamento foi um lenço Que contrato, trambiqueiro Só Jesus na causa Tchau Tchau Tchau